Ah, eterna carioca dos lábios de mel Você se foi e me deixou ao léu E eu te pergunto onde é que você está Que não vem me amar Ah, e o teu sorriso ainda guardo na lembrança Do teu carinho que se fez há tempo atrás Mas apenas tenho aquela foto empoeirada Quem eu olho com saudades Oh, e o teu cabelo ainda tem o mesmo cheiro O qual eu sinto quando eu ando sem destino E a tua boca está presente na lembrança daquele mesmo lugar Sei que a cada dia e hora que se passa Você fica mais perto de outro homem E os meus desejos apenas se tornam sonhos que jamais se realizarão Paixão, amor, perdão, tesão Saudades daquela cidade A mulher que partiu E se foi Meu bem Talvez um dia você volte a me ver Não, não tenho mais a vontade de viver E aquela rosa que sempre dei a você O seu perfume se esgotou de tanto amor que você guardou Vem, quero ouvir suas palavras no ouvido Meu sussurrar me faz lembrar o teu gemido Porque será que eu me lembro de você quando eu me sinto assim Sempre que eu vejo a noite cada canto é um destino E a cada verso que eu rabisco no papel São as estrelas que iluminam o luar Eu sei que eu vou te amar Deus, te peço apenas um pouco de atenção Que não deixes mais sangrar meu coração Que aquele dia que eu tanto sonhei Não seja ilusão Porque paixão, amor, perdão, tesão Saudades daquela cidade A mulher que partiu E se foi Meu bem Talvez um dia você volte a me ver Paixão, amor, perdão, tesão Paixão, amor, perdão, tesão Saudades daquela cidade A mulher que partiu E se foi Meu bem Talvez um dia você volte a me ver 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 lambar É assim tri Bee Floração rica Quente um dia você existe Com um não Você não conhece Amargador, amargador do coração Doce ilusão, doce ilusão do meu amor Amargador, amargador do coração Lábeis de mel, lábios de mel Doce ilusão, doce ilusão do meu amor Amargador, amargador do coração Lábeis de mel, lábios de mel Doce ilusão, doce ilusão do meu amor Amargador, amargador do coração Lábeis de mel, lábios de mel Doce ilusão, doce ilusão do meu amor Amargador, amargador do coração 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 Obrigado.